Mudando de assunto, eu vou para Ariquemes agora conversar com o meu amigo Rinaldo, porque a questão do segmento da produção de suínos, a criação de suínos, pretende ser ampliada, eles buscam meios para tornar o Estado pelo menos autossustentável para esse segmento de mercado. Rinaldo, tudo bem agora com você em definitivo para abordar esse assunto? Quais são as perspectivas para a realização desta ação aí no implemento da produção? Adios, não só aqui no município de Ariquemes, como em todo o Estado de Rondônia, tem sido uma das preocupações da Faperon, o Senar, que tem reunidos com os secretários municipais de agricultura e produtores rurais para debaterem sobre a suinicultura e alvinicultura no Estado de Rondônia. Campo para crescimento há muito. Rondônia precisa deixar de ser essa produção para a família e tornar-se uma produção industrial. Atualmente o Estado tem um grande consumo, mas infelizmente 90%, segundo os dados repassados pela Faperon, 90% daquilo que é consumido em Rondônia é produzido no Estado vizinho, no Mato Grosso, com Rondônia ficando muito abaixo. Aqui em Rondônia, atualmente uma indústria, um abatedouro frigorífico está trabalhando no Estado, mas segundo o empresário, ele conta somente com um fornecedor no Estado de Rondônia, que é lá da região de Rolim de Moura. E para o restante da demanda, ele tem buscado em outras cidades fora do Estado, por exemplo, como eu disse no Mato Grosso, para poder atender a demanda do Estado. Assim como a piscicultura foi trabalhada aqui na região do Vale de Jamari, a expectativa é que a suinicultura também seja muito expandida em todo o Estado de Rondônia. É o que diz o Hélio Dias, ele que é presidente da Faperon, Senar. Vamos conferir quais são os pensamentos e o que vem sendo trabalhado para esse fim. A intenção é a gente retomar, rediscutir, juntamente com os produtores. Já tivemos produtores pioneiros nessa área de seno cultura, na região de Rolim de Moura, Família Piva, aqui na região de Ouro Preto, Jaru, até aqui em Ariquemes, iniciou há 10, 15 anos atrás de forma isolada. Não deu certo, porque não é fácil, tem que haver integração. A nossa preocupação é que a atividade seja integrada com a indústria, que a gente possa discutir, fomentar e despertar empreendedores para que coloquem essa indústria. Logicamente, tem que ter produção casada com um programa de Estado que possa apoiar com financiamento, com banco, com fornecimento de matriz, para que a gente possa ter criatórios sustentáveis e com produção regular. Esse projeto prevê também a instrução dos produtores desde a construção das granjas, até mesmo na questão das ações e esse trabalho direto com as indústrias para que o produtor já possa produzir sabendo a quem irá entregar a sua produção. Deixar de ser essa produção caseira, como nós estamos acompanhando nas imagens que você acabou de ver aí também, dentro da programação do Bande Cidade, tornar-se uma produção a nível industrial. Para tanto, é necessário que haja uma organização e os produtores tenham conhecimento do quanto pode ser rentativo, possibilitando melhores ganhos aos produtores. Aqui no Vale Jair Marino, nós já temos propriedades trabalhando com a bovinicultura e a piscicultura. Quem sabe, em breve, teremos um consórcio a mais sendo colocado, que é essa questão da ovinicultura e também desse trabalho direto com os grãos. Segundo o Hélio, Rondônia hoje tem condições sim. Somos um dos produtores de grãos em grande crescimento no Estado de Rondônia e esses grãos podem sim ser utilizados também para a alimentação desses animais. Adilson? Perfeito, Rinaldo. Temos uma potencialidade gigante. Tem mercado aberto para tudo isso e muito mais. Rondônia é o Estado com maior índice de empregabilidade e caminha cada vez mais para ser um dos maiores empregadores e também um dos maiores produtos internos aqui do nosso, do nossa região norte, principalmente. Rinaldo, um grande abraço. Muito boa tarde a você e obrigado pelas informações.